Chicago dos anos 20 e 30 retratados com estilo, irreverência, elegância e muito bom gosto numa festa de puro luxo, tendo como cenário o Jardim Botânico Plantarum e Nova Odessa. O evento reuniu dança, gastronomia deliciosa e muita música com a banda Gesaldina. Eu acho que é uma satisfação muito grande ter pessoas, formadores de opinião que venham aqui para conhecer o Jardim, principalmente à noite, porque poucas pessoas conhecem, na verdade, considerando aqui no âmbito regional, local, porque é uma instituição bastante nova ainda e isso para nós é bastante engranecedor realmente. É um prazer a TudoUp estar aqui em parceria com a Vem Casar e a gente fica muito feliz em receber todos vocês aqui na casa, para as pessoas poderem ver também que aqui a gente pode fazer casamento, aniversário, batizado, 15 anos, não importa. No evento social, corporativo, Plantarum está aberto para todas as oportunidades que as pessoas quiserem criar aqui. Nova Odessa está maravilhada, porque nós recebermos um evento tão maravilhoso, falar de Chicago, uma noite em Chicago, como essa, esse gramur todo, povo bonito, lindo, maravilhoso, TudoUp hoje vem assim, abrindo as portas de Nova Odessa e para mim é uma alegria. Como prefeito, eu só tenho que agradecer a você, agradecer a todos os organizadores e dizer que é uma festa maravilhosa. Bom, enfim, todas as festas que você faz é maravilhosa. Boa noite. Festa maravilhosa. Nós inspiramos na década de 1920, que é nas épocas de gangster e acabou saindo esses arranjos, muitas luzes inspiradas nessa década e a gente fez a decoração. Para La Salete é muito mais só do que o brilho da própria La Salete, mas a parceria e o companheirismo com você sempre é demais, eu adoro. Foi muito gostoso, porque na realidade é um projeto diferenciado, um projeto mais voltado para a diversão mesmo, para o pessoal curtir e divertir e nós trouxemos aí, na realidade é ajudar a fazer o projeto acontecer e foi realmente sendo um projeto lindo, luxuoso como todos nós imaginamos. Maravilhoso, tá? A temática foi bem escolhida, tá ótimo, a festa tá excelente. Eu acho que tem que fazer mais vezes, mais eventos desse tipo. Tá muito bom mesmo. Maravilhoso, tá? Maravilhoso, tá? A proposta maravilhosa, eu agradeço o convite, o carro, ele vem de acordo com o tema da festa e participar dessa festa beneficente é o maior orgulho. Maravilhoso, é um carro da década de 30, né? É um carro alemão, é o único do Brasil, é um carro que ele ficou guardado na época da guerra por 20 anos numa garagem. Olha, eu vou falar do meu carro, eu vou falar de uma paixão que eu tenho por aquele carro. É um carro que eu sempre sonhei, né? É um carro que eu digo assim, eu resumo que todas as vezes que eu saio com ele, se eu tivesse escrito já daria um livro, porque não tem como sair com ele na rua sem que ele deixasse um momento diferenciado. Alguém que para, alguém que comenta, alguém que posta, alguém que fica curioso, porque é um carro que realmente ele faz toda uma história, toda uma diferença. Deus dá simples perguntas, olha o carro da novela, o carro da Globo, eu já vi esse carro na Globo, aqui carro diferente, é um pé de bode, a Ximbica, o Calimbeca do Roberto Carlos e assim por diante. Deus é uma criança que para e pede para tirar uma foto, até das pessoas que conhecem e tem história ligada a ele no passado. O cadáver está muito bacana, né? Seguindo uma inspiração que você traçou para a gente. Então tem uma mesa com antipastos italianos, tem uma alcachofra com pesto de hortelã, que está muito boa, as pessoas estão gostando muito. Tem focaccias italianas, de uma receita que eu trouxe direto da Itália. Tem uma cebola assada, rechada com vitela e provolone. E a surpresa da noite, a gente está reservando para o jantar, que vai ser um osso buco feito no vinho tinto e servido com uma polenta muito especial. Durante Chicago, a gente vai degustar agora os pratos do Car Mais, né? Car Mais é o restaurante que a gente foi em Nova York, a gente esteve lá, é fantástico. É um ambiente maravilhoso, ambiente maravilhoso e todos os eventos que você faz sempre é um show. Então a gente tem que vir prestigiar e tem que estar no meio de um pessoal bacana, um pessoal bonito, uma sociedade bem divertida. Hoje a gente trouxe para cá, para apresentar para o pessoal, para os convidados, um drink feito no século XIX, finalzinho do século XIX, que é o Old Fashion e o Long Fashion. Fizemos uma releitura nossa e trouxemos para o pessoal seguindo o tema da festa, que é Chicago. Fizemos uma releitura nossa e trouxemos para a festa, que é Chicago. Nós vamos trazer um quadro musical do Laboratório de Eventos e Laboratório da Dança Fernanda Araújo para trazer um pouquinho para cá a elegância e a sensualidade dessa época tão tradicional de Chicago que combina perfeitamente com essa festa incrível, maravilhosa e que nós parabenizamos muito vocês pela organização. Agora, muitas surpresas, né? Muitas surpresas, vocês vão gostar bastante. Está muito bonito, um quadro muito sensual, com muito carão. Vocês vão adorar. Muitas surpresas, vocês vão gostar. Muitas surpresas, vocês vão gostar. Muitas surpresas, vocês vão gostar. Está sendo muito boa a parceria. É um prazer para mim estar aqui com vocês nesse trabalho, nessa parceria. A gente está com uma maneira de fotografar diferente, contar a história do evento, de um olhar especial. Está sendo muito gratificante para mim. Eu agradeço a parceria aí. Bom, a proposta é pegar um pouquinho de tudo, né? Dar uma geral na galera. Dar uma geral desde a entrada, desde o comecinho lá. Fiz umas imagens. E passar umas imagens para vocês depois. Está distribuindo para a galera aí. Hoje nós vamos viajar para Chicago. Chicago é conhecida pelo bom jazz e o bom blues. E é isso que a gente vai apresentar. E é isso que a gente vai apresentar.